Eeeeeee Galerinha do YouTube, esse aqui é um dos meus jogos bem legais O Mercomércio de vez, né? É Fala aí, galerinha do YouTube, quem está falando aqui é Nicholas Um programa que sabe se é meu jogo que não está divulgando essa liga Bota sua marca no capimzinho aí, já que eu vou fazer Olha, foi seu dedo, viu gente? E meu Deus, matar esse Goblin! Editar é difícil aqui no computador, porque eu não sei Verdade, editar no celular é muito mais fácil, muito mais fácil É muito mais fácil Mas eu não posso saber, eu tenho que ficar no computador É como uma cara muito extra Tá vendo que o Goblin, o Goblin fica bem caro, né? Ele vem desse cara, que eu nem tenho que ter, que a gente pega Do lado do destaqueiro Está chegando no chatinho, meu Deus, né? Eu tenho que ir desse cara aqui no meu Tá muito bom Ah, morri Ah, eu ganhei dois presentes Já que deu aqui, eu acho que Hum, ganhei dez cristais, nossa, é uma honra É muito legal, ganhei dez cristais Eu preciso capturar um Goblin Eu não sei de onde meu cachorro late, mas ele late, gente Pelo crime que pareça, né? Não é, Fabrício? Não se viu, já não percebeu, né? A gente nunca percebeu Ó, já tem três castelos que eles demonstram Nível máximo, né? Nível máximo, né? Mas tem muito jogo todo Muito bom pra gente Pra gente ter noção, a gente tem uns 40 vídeos aqui Que a gente não editou ainda E tem uns 20 jogos que já estão editados Então assistam eles Não tem uns 20 Não tem uns 20 Não tem uns 20 Não tem uns 60 40 mais 60, tá 20? Não, 40 mais 60 Ah, tá, hein? Nível máximo, né? Não é matemática, né? A gente tem que ver a minha coisa ali, tá? Porque eu vejo que a senhora tá do meu trabalho A gente tem que ver a minha coisa ali, tá? Porque eu vejo que esse no meu trabalho Tá, tá? Pra soubesse o resultado que eu tô fazendo A gente tem que ver a minha coisa ali, né? Tem só ovo na frente aí, né? Que isso é ele? oi 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 isso ainda tem imagem ainda tem imagem o que vai ser oi 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 a a a a a aqui tá lá a briga com os diamantes gente tá falando, o trabalho foi muito engraçado a gente morreu direito, foi muito bom, pelo amor de Deus só que não foi tão engraçado com os meus filhos e o Fabrício vai ficar falando o cara tá vindo morrendo as vistas não, as vistas pelo amor de Deus o nosso canal é Nicholas e Fabrício eu já não tenho o nome do nosso canal não, eles não vêm nem o ensino então, isso aqui tem que continuar as coisas do nosso que eu mostrei como é a chába? como é a chába? eu acho que tem mais de... aquela chába aqui que eu não tenho mais de... sério? o Fabrício tem mais de vários fatos que vídeos pra você ter atenção a entrada do nosso canal tem mais de vários fatos que nossos jogos eles não tem que ter noção é um facility fug$ 26 essas eram as motocriančES a chéera, a chéera, a chéela não, 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 não não, 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 não não, não, não tá bonito esse cartão abacando mesmo Renato e aí eu vou lutar seu bebê material não, eu não queria lhe ter Um carinho, uma força, você vai botar a forma. Gente, eu vou fazer isso aqui. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu tô tentando. Eu morri tentando. Esse vídeo é de todo, galera. Eu não digo a... É de todo, porque eu estou muito... Eu não tenho... De todo, porque eu não vi a câmera. Eu não tenho que fazer isso, mas eu não vi a câmera. No final do vídeo. Então, eu não escuto. O que ele viu no dragão? Esse dragão é um esposo. Ai, o dragão. Ai, que morreu. Ai, que morreu. Cadê esse bicho? O que ele tá fora tão forte? Tem que ver que o meu cachorro tem um penetrante. Não é uma vez. Não descritivo. Cadê esse dragão? O que é isso? Eu entro, então, o dragão do meu nível. Olha lá, esse dragão tá bonitinho. É bem bonitinho. É bem bonitinho. Obrigado, ele. Eu tô muito bem. A gente fazendo piada e todos os outros estão sangrando ali. Aquele vídeo, aquele vídeo lá. Probeia a fazenda. Probeia a fazenda. Que é a verdade do Bob que eu vou. Probeia a fazenda. Porque a fazenda tinha um robô. Aí lá um cachorro tem um cara. Qual que é a situação disso? Uma fazenda qualquer tem um robô. Um cachorro, o que que tem? Um cachorro, o que que tem lá? Tem um homem. Tem um homem. Tem um homem. Tem um homem. Essa é a verdade. 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 Muito boa. Oi, Luiz. Isso, Luiz. Isso. Vamos jogar de novo aquele lado da roquinha Se vocês querem que eu traga mais esse vídeo Provavelmente eu acho que vocês não vão querer Porque tá meio desanimado hoje Mas se vocês querem que eu traga mais vídeos Desse daqui Vocês pedem nos comentários Eu não vou encerrar ele agora Só tô tipo lá e pô Um jeito Eu agradeço muito Eu amo vocês, amo todos vocês E eu também Nem se você vai com isso Por favor, que vocês nos deixam ainda mais animados A cada inscrito que a gente tem A gente pula nessa cama Fica rolando, vai ficar gritando, festejando A gente não tem nem a intro de vídeo A gente fica festejando, gritando, esbeirando A gente fala A nossa primeira intro Que a gente Tentou criar A gente tem a aventura 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 A gente está me esbeirando Gente, pela esbeirando Por favor, por favor Eu não sei a minha filha Se inscreva Por favor Porque a gente fica muito feliz Olha! Vou pedir dois monstros Agora eles plantam Ai meu Deus, vou perder, vou perder, vou perder, vai, 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 vai. Vão, avalque, olha isso, olha isso. Não! Não me sinala de saber. Ele sabe, então, você tropベia. O que é isso? 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 O que é isso?